Mas na verdade foi eu quem gostou, o braqueiro, quanta gente fez amor Que tem meu assado e quando derrotar Se tem saudade, se tem carente Por lembrar da gente, me chama que eu vou Vou trocar a sala da rede armada, dentro do boleto, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Que tem meu assado e quando derrotar Se tem saudade, se tem carente Por lembrar da gente, me chama que eu vou Vou trocar a sala da rede armada, dentro do boleto, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor